O homem continua preso, suspeito de matar o colega. O suspeito é esse aqui. O crime aconteceu dentro de uma agência dos Correios, aqui no Jardim América, próximo à T63. A motivação, pessoal, é uma briga por causa de um capacete. Agora na tela do Cidade Alerta. Quem conhecia o Demetrios está perplexo com o que aconteceu. Era um rapaz bom, um trabalhador, um pai de família, sempre educado com todo mundo, bem disciplinado no que fazia, amigo de todo mundo. Então, acho que o fato de a pessoa ser agredida pelas costas não condiz com o que ele era de verdade. O Tiago trabalhou com a vítima alguns anos atrás numa loja de calçados. Era um cara super alto astral. Todos os dias chegava na empresa rindo, cumprimentava todo mundo, bom dia, embora era boa tarde, até amanhã. Então, nunca teve problema com ninguém, sempre respeitou todo mundo. E, assim, a gente fica muito triste com a situação, porque deixa a esposa, deixa o filho. A vítima, Demetrios Moreira, trabalhava há mais ou menos três anos aqui na agência. Ele era terceirizado, de uma empresa terceirizada. O suposto autor do crime, o Tali Giovanelli, de 23 anos, também trabalhava aqui, na expedição, há mais ou menos um ano. Ele também era funcionário terceirizado. A vítima, o Demetrios, tinha 33 anos, casado, pai de um filho. Trabalhava como motorista aqui também na agência. Segundo uma testemunha, que presenciou o crime e que trabalhava com eles, a relação dos dois, no início, era boa. Porém, de uns meses para cá, estava estremecida. Segundo a testemunha, o suposto autor reclamava que a vítima pedia para ele fazer coisas ali que não eram da alçada dele, no trabalho diário. O Tali, o suposto autor, disse que a vítima, o Demetrios, havia mexido nas suas coisas. Passou um tempo, ele reclamou que estava faltando ali a trava do capacete dele, do capacete que ele usava na motocicleta dele. Uma travinha que faz com que o capacete possa ser preso ali na motocicleta. E aí, o Tales teria ligado, já depois que a agência estava fechada, já não tinha mais nenhum deles aqui, e perguntado ao gerente da loja se o Demetrios ainda estava por aqui. O gerente falou, olha, não, ele não está não, aliás, eu também não estou, já foi todo mundo embora. E aí ele disse, ó, sumiu a trava do meu capacete, eu quero ela. Aí o gerente falou, não, então eu vou ligar para o Demetrios e ele vai me falar, vai me dar conta disso aí. E aí veio a segunda-feira, todo mundo vinha para trabalhar. Nisso, segundo a testemunha, o Tales, o suposto autor, ele teria chegado mais cedo, aparentando estar nervoso, e aí ele ficou esperando ele chegar. Quando o Demetrios chegou, ele entrou, olha lá, naquele portão ali, ó, estacionamento interno. Chegou, e aí o Tales, Tales Giovanelli, 23 anos, já foi em direção a ele. O pessoal acompanhou aquilo ali de longe. Foi quando eles iniciaram uma discussão. E aí o Demetrios fez algo que teria deixado o Tales irado. Ele não quis ficar na discussão. Ele simplesmente, segundo o relato de testemunhas, se vira e vai sair, dá de costas para o suposto autor do crime. Nisso, o Tales teria sacado uma faca. Ele já teria vindo preparado para a agressão, para o crime. E aí ele dá uma facada pelas costas e acerta o Demetrios. As pessoas que estavam aqui, as testemunhas, teriam dito que na hora pensaram que era um soco o início de uma briga. Mas aí, quando chegaram mais perto, viram que ele tinha uma faca nas mãos. Nisso, o Demetrios ainda se vira para tentar se defender. Ele toma mais duas facadas, uma delas no braço. Foi quando os colegas conseguiram segurar e conter o Tales. O Tales teria dito, vou terminar o que eu vim fazer. E aí, não conseguindo, com os amigos segurando, ele pega a motocicleta dele e sai, aqui, sentido T63. Nisso, os funcionários da agência vão até a Delegacia de Investigação de Homicídios, a DIH, e registram a ocorrência. O Tales Giovanelli pode ter sido orientado a se apresentar em uma delegacia qualquer e, assim, tentar fugir do flagrante, não ser preso, responder, talvez, em liberdade. Mas, quando ele chega no 7º Distrito Policial para se apresentar, lá já estava lavrado o auto de prisão em flagrante. E ele é preso pela Polícia Civil. Ele foi interrogado, confessou em detalhes o crime e a motivação relacionada à peça do capacete. Se disse arrependido, mas não esboçou, de fato, nenhuma tristeza, raiva, em razão da situação. A futilidade do motivo desse crime e a crueldade com que ele foi praticado, com uma facada nas costas, geraram uma dúvida na polícia sobre a personalidade desse indivíduo, se alguém dado a práticas criminosas ou não. Isso esperamos apurar com novas notícias da própria população, acerca desse elemento. A polícia quer saber mais. Qualquer informação sobre alguma conduta agressiva praticada pelo indivíduo pode ser útil ao esclarecimento da personalidade dele e pode ser levada aqui à Delegacia de Homicídios de Goiânia. Um caso que assusta. A gente começa a se perguntar, né? O que vale a nossa vida, né? Por um motivo tão fútil, banal, uma peça de um capacete e uma pessoa tirar a vida de outra. E a gente começa a pensar isso, né? O que vale a nossa vida aqui, né? Inclusive, o Tales Giovanelli, esse rapaz de 23 anos aqui, passou agora à tarde pela audiência de custódia e a juíza decidiu converter a prisão em flagrante para a preventiva. Então, ele segue preso aí até a conclusão do inquérito. Muito triste um caso como esse, um pai de família perder a vida dessa forma, de forma covarde por causa de um negócio besta. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus, o que vale uma vida? Matar um colega de trabalho dentro do local de serviço por conta de uma peça de um capacete? Um negócio assim? Onde é que nós vamos chegar, hein?